Sabe aquele projeto que você precisa de acessórios de apoio e não sabe onde comprar? Aqui na Léo você encontra todos os acessórios para os seus projetos de móveis. Vem comigo, ó. A gente tem espaçador com vários tamanhos, modelos e acabamentos. E o pé de móvel? A mesma coisa, ó. Branco, preto, cromado, vários modelos. Na parte de rodízio, nós temos vários tamanhos com detalhamentos e um detalhe, hein? Com e sem freio. E agora, para fechar e não menos importante, você tem não só uma, duas, tem oito opções de pés para a sua mesa. Ajustes de piso, você encontra aqui na Léo também sapatas. Ou seja, aqui na Léo estão os pequenos detalhes que dão grande diferença. Vem aqui na Léo, venha nos visitar. Léo, venha nos visitar.